Olá, seja bem-vindo ao Jornal do Pinguim, aqui quem fala é o repórter Tassi. Hoje eu vou falar algumas características dos pinguins que talvez você não saiba. O pinguim imperador é o mais alto e pode chegar a aproximadamente 1 metro e 20 centímetros. E o menor pinguim é o pinguim azul, que pode chegar a 40 centímetros. Aqui está o exemplo, o pinguim imperador e o pinguim azul. Agora minha amiga Giovana Oliveira. Olá, eu sou a repórter Giovana Oliveira e hoje eu vou trazer algumas curiosidades sobre os pinguins. Você sabia que o pinguim macho é quem choca os ovos e a fêmea é quem sai para pescar? Agora eu vou chamar a minha amiga Ana Paula. Olá, eu sou a repórter Ana Paula e hoje eu vim trazer algumas curiosidades sobre o pinguim. Você sabia que eles são excelentes nadadores podendo chegar a uma velocidade de 35 km por hora? Agora eu vou chamar a minha amiga Maitê. Olá, eu sou a repórter Maitê Alves e hoje eu vim trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que os pinguins são extremamente mansos e não tem medo de humanos se aproximarem deles? E agora eu vou passar para a minha amiga Maria Fernanda. Oi, eu sou a repórter Maria Fernanda e vocês sabiam que existem 18 espécies de pinguins, mas 5 estão em extinção. Agora eu vou chamar meu amigo Davi Kalel. Olá, eu sou o repórter Davi Kalel e hoje eu vou falar para vocês curiosidades sobre os pinguins. Os pinguins de Magalhães aparecem no litoral do Brasil em busca de comida. Agora eu vou chamar a repórter Maria Júlia. Oi, eu sou a repórter Maria Júlia e hoje eu vim falar um pouquinho da curiosidade dos pinguins. Você sabia que eles podem viver até 30 anos? Botam dois ovos por vez e possuem quatro dedos. E agora eu vou chamar meu amigo Nizar. Oi, eu sou o repórter Nizar. Eu vou falar para você um curiosidade de pinguins. Você sabe que as colônias de pinguins podem chegar a mais de mil aves? Agora eu vou chamar meu amigo Maria Júlia. Finalizamos aqui a nossa reportagem dos pinguins. Tchau, tchau.